Olá meus irmãos Umbandistas, meu saravá a todos, abençam para que é de abençam, saravá para que é de saravá, vamos pedindo ao nosso Deus Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, que nos abençoe mais este programa Umbanda Eu Sinto. Estamos aqui trazendo mais uma mensagem para vocês, a fim de que possamos nos unirmos em pensamento para que juntos possamos crescer cada vez mais na nossa caminhada espiritual. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa trajetória que ocorreu nesse último mês de novembro. Fomos passear em Uberaba, então minha saudação a todos os uberabenses e a minha saudação aos filhos da Tenda de Umbanda, Pai Joaquim de Aruanda, na figura do Pai Márcio de Ogum e todos os seus filhos. A minha gratidão pela recepção que aconteceu lá em Uberaba, na Tenda, quando eu cheguei estava acontecendo uma gira de esquerda, ao qual eu fiquei muito contente porque eu pedi para o Pai Márcio, Pai Márcio, quando eu chegar eu quero tomar um axé e nada melhor do que os nossos guardiões, as nossas guardiãs para nos proteger, nos dar aquele axé e assim foi. Nós chegamos numa sexta-feira bem chuvosa, mas acalorada. Eu não tenho palavras para descrever quão grande hospitalidade eu fui recebido na tenda, tenda de Umbanda Pai Joaquim de Aruanda, pelos guardiões que estavam presentes na casa e pelos que chegaram depois, pelas guardiãs também que estavam, me presentearam com um grande axé. Então assim, só tenho a dizer o muito obrigado e dizer o quanto aumentou ainda mais o carinho que eu tenho por vocês. Estive em Uberaba, acho que um ano antes da pandemia, acho que foi em 2019, quando estava começando ainda essa questão da pandemia, eu estive lá, conheci o Pai Márcio, fui recebido grandiosamente, da mesma forma, super carinhoso, todos comigo, e aí fiquei devendo o retorno, mas aí aconteceu de nós entrarmos na pandemia no ano de 2020, foi muito complicado, passamos momentos difíceis, mas a espiritualidade nos chamou de volta e a gente conseguiu separar aí uma data e fomos visitar novamente a tenda de Umbanda Pai Joaquim de Aruanda, ao qual ministramos dois dias de curso lá, sobre doutrina, umbandistas, sobre as sete linhas de Umbanda, um curso muito proveitoso, que nos elucidou cada vez mais, porque a gente quando vai ensinar, a gente também aprende. Então, fora as visitas inesperadas que a gente acaba fazendo, como eu fui da outra vez, dessa vez eu pedi para o Pai Márcio, que eu queria dedicar um tempo para ir até o túmulo do Chico Xavier, e assim nós fizemos, fomos ao túmulo do Chico, eu, o Pai Márcio e mais dois filhos dele, tivemos assim uma experiência muito bonita, de uma energia vibrante naquele local, energia de cura muito grande ali no túmulo do Chico, onde eu pedi por todos nós, por toda a minha equipe, por toda a minha família, pela família do Pai Márcio e de todos que estavam ali me recebendo. Pedi pelo nosso Brasil, pelos nossos governantes, que o amor desse grande irmão Chico Xavier pudesse inundar ali os nossos pensamentos através de vibrações projetadas para onde a gente estava projetando ali naquele momento. E digo a vocês, meus irmãos, aquela terra chamada Uberaba, ela pulsa a energia de Chico Xavier, realmente ela pulsa a energia do amor, ela pulsa a energia da caridade. A terra, a energia, a vibração, ela é contínua. Nós tivemos por alguns minutos lá no Campo Santo, fizemos nossas orações, fizemos a nossa troca de energias ali, pedimos, e depois fomos saudar o Campo Santo, onde ali também recebemos um outro presente da espiritualidade, o Campo Santo não, o Cruzeiro Santo, onde ali recebemos um outro presente da espiritualidade, e depois seguimos para a tenda de Umbanda Pai Joaquim de Aruanda, onde tivemos o primeiro dia de curso. O curso transcorreu na mais perfeita harmonia, numa simpatia, um calor que fez naquela terra, além do calor humano, o calor da natureza, algo muito bonito. E na volta, quando eu estava indo para o hotel, para descansar um pouco, eu pedi ao Pai Márcio que me levasse aonde era o centro do Chico. E o Pai Márcio falou para mim, Pai Renato, eu até passo com o senhor lá, mas o centro está fechado. Há muitos anos que não se abre lá o centro. Pelo menos nós que moramos aqui, o Pai Márcio falando para mim, a gente não tem visto o centro aberto. Falei, ah, tudo bem. Então a gente saiu do terreiro do Pai Márcio e eles foram me levar para o hotel, que por coincidência ou não, era na mesma avenida do centro do Chico. E por ironia do destino ou não, quando nós passamos com o carro em frente ao centro do Chico, o centro do Chico estava aberto. Não pensei duas vezes. O Pai Márcio me deixou no hotel, falou, eu volto daqui uma hora para te buscar, para a gente jantar. Falei, tudo bem. Eu entrei no hotel, troquei de camisa e desci, lógico, fui aonde? Lá no centro do Chico. Chegando lá, realmente o centro estava aberto, tinha uma pessoa na recepção que me atendeu de bate-pronto ali, muita educação, seja bem-vindo, você pode entrar, está sendo esperado. quando o senhor entrar, você procura uma pessoa chamada Roberta. E assim eu fiz, entrei, atravessei, um centro muito pitoresco, muito, muito simples. Você adentra o portão, você atravessa um jardim e no fundo fica uma casinha singela, com alguns cômodos, muito a cara do Chico, muito a cara do Chico. Aí eu adentrei, atravessei pelo jardim, aí logo a Roberta já estava me estendendo as mãos, seja bem-vindo, meu irmão. Eu não estava com nada que identificasse que eu era dirigente espiritual, ela perguntou da onde eu vinha, eu falei, eu sou de uma casa umbandista em São Paulo e eu estou hospedado aqui ao lado e eu vi a casa do Chico Aberta, eu entrei para conhecer. Ela falou, mas ele já está esperando você. E ali ela me deu um abraço e ela me levou dentro do centro, onde algumas horas, alguns minutos, uma meia hora para frente iria começar um trabalho de evangelho. E havia naquele momento só eu e mais umas três, quatro pessoas que inclusive ela estava atendendo através da ajuda que eles dão lá, estavam doando enxoval. E aí ela deixou de atender e veio me atender, perguntou de onde era, eu falei, ela falou, então você seja bem-vindo, entre no centro que era do Chico. eu entrei uma energia fora de sério. A mesma tamanha energia que eu senti lá no túmulo do Chico, que provinha da energia dele com certeza, eu também senti essa energia quando eu adentrei na casa, no centro, centro espírita da prece. Para minha surpresa, a Roberta me levou para uma salinha muito pequena, pitoresca também, e ela falou, eu te trouxe aqui porque eu gostaria que você sentisse a mesma vibração que a gente sente aqui, porque aqui Chico recebia as psicografias de Dr. Bezerra de Menezes, onde ele aviava as receitas médicas. Ele sentava nesse canto e estava lá a cadeira e um retrato de Maria de Nazaré. Lógico que eu não ia perder a oportunidade, entrei na salinha, sentei, me conectei, pedi a bênção, agradeci a Deus, a Jesus, aos orixás pela oportunidade de estar ali e absorvi uma energia curadora, indescritível, indescritível. Eu falo porque eu sei o que eu fui buscar e eu sei o que eu recebi. Permaneci ali por cinco minutos e depois desses cinco minutos ela me levou à mesa onde Chico psicografava, recebia as mensagens de muitas mães que iam até as sessões que o Chico fazia para receber mensagem dos filhos que essas mães perderam. Absorvi também uma energia fenomenal, algo assim que inunda o coração da gente. Ela me convidou a ficar ali, a participar do Evangelho, eu participei do Evangelho, depois recebi um lindo passe, um passe de muito amor, de muita energia, de muito axé que eu estava precisando ali porque ali eu estava na condição de assistido. E eu recebi aquela energia, recebi um convite para voltar, conheci toda a instalação, um mural muito bonito com todos os mentores que Chico trabalhava, Emmanuel, Dr. André, Maria Dolores, Enfim, Meimei, Dr. Eurípides, Batuíra, muitos mensageiros que Chico trabalhava, que estão expostos na parede, é de uma energia tão grande. E por sinal, também o nosso povo, os caboclos, fazem parte da dirigência da casa. e isso me deixou muito feliz. A dirigente falou que os caboclos citaram, citou-se os nomes que não vem ao caso a gente aqui divulgar, mas que fazem parte dessa corrente de sustentação da casa de Chico. Fiquei muito feliz, muito feliz. E saí de lá, o pai Márcio me buscou, retornamos para a tenda de um bando da Pai Joaquim de Aruanda, Demos mais uma noite de curso e no domingo foi mais um dia de curso que transcorreu perfeitamente. Eu quis dividir isso com vocês porque o nosso trabalho aqui no Umbanda Eu Sinto é divulgar a doutrina, é levar a verdade que nós conhecemos. Não dizer que a nossa verdade é a verdade que vale, mas é a verdade que nós trabalhamos, é a verdade que nós acreditamos e nós estendemos e dividimos essa verdade com os irmãos. Eu não fui a Uberaba apenas ensinar, eu fui a Uberaba aprender, eu fui a Uberaba servir, eu acho que isso é um bando. Os irmãos se unificando ali para que juntos a gente pudesse falar sobre Umbanda, sobre a doutrina, sobre as sete linhas, ninguém sabia mais que ninguém, ali todo mundo se colocou na condição de aprendiz. Esse é o nosso trabalho. O Umbanda Eu Sinto, ele também foi criado para essa divulgação e eu já tive o chamado, como eu disse, não foi a primeira vez, o pai Márcio já me levou para a Uberaba há dois anos atrás, dessa vez fomos novamente e a gente já está trabalhando na questão de voltar o ano que vem e aproveito aqui para saudar a pessoa do seu, não me engano, o nome dele é José Geraldo, é um irmão da tenda de uma casa, casa do pai Jacó em Juiz de Fora, que também entrou em contato conosco pedindo para que eu fosse lá levar cursos, fazer um curso com eles, irmão, minha saudação, minha bênção e a sua bênção eu peço, assim que possível for, nós vamos estar aí fazendo essa viagem, essa visita à casa do pai Jacó com a permissão de Deus e dos sagrados orixás. Então que a gente leve esse exemplo de Uberaba que é, não tem outro nome, a não ser amor, não tem outro nome. É tudo que eu tenho a dizer, eu tenho que agradecer ao pai Márcio e a toda sua equipe, pai Márcio, desde quando vocês me pegaram no aeroporto até a hora que vocês me levaram de volta ao aeroporto, agradeço a todos os seus filhos que também me chamam de pai. Fica aqui um grande beijo, um grande abraço, saudação a todos os filhos da tenda de Umbanda, pai Joaquim de Aruanda, saudação a você, pai Márcio e filhos, respeitem o pai de vocês, respeitem a casa de vocês, que é uma casa muito iluminada, que o pai Joaquim de Aruanda continue nos abençoando, abençoando a nossa equipe, junto com o Preto Velho que me assiste, que possam assim continuar nos dando o caminho de desbravar as fronteiras para levar a palavra do bem, do amor e do amparo. é isso que a gente precisa, que venham outras Uberabas, que venham outros lugares que possam estar de portas e corações abertos para a Umbanda como a casa do pai Márcio está, que com certeza se nós tivermos permissão e condição nós estaremos aí para levar sempre a caridade, que é isso que vale. O meu saravá a todos, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo, eu quis compartilhar com vocês porque Chico Xavier é Chico Xavier, ele não pode ficar de fora disso tudo, eu sempre o respeitei em vida, não seria agora desencarnado que eu não iria respeitá-lo. Então, compartilhe o nosso vídeo, curta o nosso canal, se inscreva, dê um joinha e esteja sempre conosco para que a gente possa divulgar ainda mais a nossa doutrina umbandista. Um abraço, meu saravá a todos.